Olá, eu sou a Veli Danil, continuo aqui na nossa Visitando a Cozinha com a Gata, que é a Cruz Abrão. Se vocês ainda não viram, a gente tem mais três vídeos fora esse. Vou deixar aqui para vocês um card com os links para vocês verem também se vocês ainda não viram. No primeiro vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre a Gata e é uma forma de vocês conhecê-la também. Ela tem um perfil no Instagram, é o arroba Cozinha com a Gata, que lá ela mostra várias experiências dela, inclusive as experiências que ela faz com os produtos da Nil. Floranil, xadete, clorela. Sim, verdade. E agora a gente vai fazer mais uma receita. O que a gente vai fazer? É a abóbora assada. É a abóbora assada com o que eu uso também, aquele mesmo molhinho que eu usei para a berinjela. E a mistura de Floranil, óleo de gergelim com o sem pimenta e o shoyu. Ah, legal. Primeiro a gente vai colocar a abóbora para assar. Quem não tem a panela que eu tenho, pode fazer no forno. Ah, legal. Ah, põe no papel alumínio, põe no repratário assim, cobre, deixa assando. Aí ele finaliza com esse molhinho. Tá, então vamos fazer? Vamos. Tá bem quentinha e eu vou colocar a abóbora aqui. Você pode usar outras abóboras, por exemplo, eu faço a abóbora, aquela abóbora japonesa, eu faço ela com ervas e tudo, eu não coloco papel alumínio não. Mas quem quiser pode colocar dentro do papel alumínio, temperar com ervas e finalizar com esse molhinho de Floranil. Aqui eu vou só picar um pouquinho de sal, para liberar um pouquinho de água e pronto, tá? Eu vou esperar ela ficar no ponto certinho para a gente finalizar com o molhinho. Então, esse molhinho eu fiquei viciada nele, é o mesmo que eu uso para fazer a berinjela. Ele você pode também temperar carnes também, sabe? Você finaliza a carninha grelhada, o peito de frango. Essa semana eu estou meio, um pouco vegana. Às vezes a gente está vegetariana, às vezes a gente está vegana. Você dá um tempo, né? Exato, eu acho que esse é o segredo, né? Você variar ao máximo a sua alimentação. Mistura tudo. Então, você colocou... Uma colher de sopa de Floranil e mais uma de 1,5 de shoyu. Mas é a gosto, tá, gente? Isso aqui é o meu gosto. Vocês podem colocar mais Floranil, menos shoyu, mais shoyu. Pimenta, ah, não gosto, coloco outro, óleo de gergelim. Aí, você vai para a prova a primeira vez, você prova, porque eu já estou acostumada assim. Para esse tanto de abóbora que eu coloquei no fogo, que tinha aqui umas 300 gramas, eu usei esse aqui, mas aí é opcional, tá? Tá, olha, já chegou no ponto, agora eu pincelei ela com o molho, né? De gergelim com o Floranil. E eu já vou servir. Eu gosto de servir essa abóbora também com o misoshiro. Ao invés de colocar o tofu, eu coloco essa abóbora assada. É uma delícia. Você pode fazer com abóbora cabotcha, pode... Essa aqui é aquela abóbora pescoço. Ah, eu estou colocando a sálvia. Mas você pode colocar a salsinha fresca, a cebolinha, o que você... A alga, a alga quiji, que outro dia eu fiz a sopinha de miso, e eu usei a alga quiji. E eu estou usando a sálvia, mas você pode colocar outras ervas. Outras, orégano, manjericão, o que você quiser. A abóbora ficou pronta. Olha que bonita que ela ficou. O cheiro está ótimo. Vamos experimentar? Vamos, espero que você goste. Ah, com certeza. Delícia. Hum, maravilhosa. Eu amo essa abóbora. Ela é fibrosa, né? Uhum. E o tempero é muito... Recomendo, gente. Pese na sua casa, que é uma delícia. E é uma escala, né? Você sente ela desmanchar, porque ela está em cubinho. Aí no final você vai sentindo, no final, uma leve picadinha da pimenta, do óleo de geroginim, assim. E a sálvia. E a sálvia também. E a sálvia também. Super combina. Vale a pena. E o fato dela ter fibra, também é bacana pra digestão. Fora a vitamina A, né? O betacaroteno. Que é sensacional pra pele. Pra pele e cabelo. É saudável e bonita. É. Esse é o segredo. Esse é o segredo que todo mundo quer. Convido vocês a visitarem lá o perfil da gata, que é o arroba cozinha com a gata no Instagram. E manda pra gente seus comentários. Se tiver alguma ideia que a gente quer que a gente teste aqui também, passa pra gente. A gente está aguardando o comentário de vocês, tá bom? E testem a abóbora que vocês vão gostar.